É... Calafrio. Mas poderia se não estivesse só. E ele está com a gente. Peraí, vocês me seguiram? Aquele papo de acesso de raiva e sair batendo os pés? Se toca. Calafrio. Pensei que gostassem de frio. Calafrio. O que é aquilo? Eu tenho um lance que vai ajudar a refrescar a gente. Aguenta aí. Calafrio. 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 Tipo... Hein? O que é aquilo? Peraí, o que que deu nele? Gente! Gente! Calafrio. Isso não é de propósito. É agora. Calafrio. 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 Então tá. Calafrio. 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 É o que parece. Ah, ele não vai mesmo. Calavero. Calavero. Não o machuquem. Ele ainda é meu melhor amigo. Nós vamos tentar. Ela vai tentar. Já eu não posso prometer nada. Será que a gente pode mexer? Eu sei lá. Show! Calafrio. Agora está valendo. Então eu acho que está na hora do... Eu odeio cumprimentos descerados. É uma pena. Você devia ter ficado com eles. Friagem. Vai, macaco-aranha. Calafrio. 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 Viajei Atrás! Incrível Incrível é Viajei 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 Cadê a minha mãe, Vulcanus? Viajei, Supremo Só se garante com o seu exército, Vulcanus Mas agora somos só eu, você e um fogo tão frio que queima Tudo bem Viajei Viajei É o que todos dizem Viajei Beleza Talvez você se dê bem contra o Viajei de sempre Mas aposto que não é páreo pro... Viajei Supremo Você já disse isso no celular, meu irmão Melhor esfriar esse cara Frioche Você ousa interromper minha refeição? Eu não posso te tocar Você também não pode te tocar Pagada Não Eu vou ficar aqui até terminar o meu sorvete Viajei Viajei Supremo Eu e meus amigos somos super do bem, sacou? Viva Eu! Eu e meus amigos somos super do bem Sacou? Sim né? Costumava ser assim antes de quebrar. Se não, Ben, você tem dez minutos. Menos se você virar outro bicho antes. Eu sei. Você é um de nós? Eu sou um pouco de todos. Nós vamos dar um pulinho lá dentro, pegar um artefato e sairemos rapidinho. Se esqueceu completamente de mim, não foi? Ben! Friagem. Ele foi por ali. Jura? Se fazer isso, ou virar o... Friagem Supremo. Pare ou nós vamos! Nós dois sabemos que você só entende uma coisa. Friagem. Belo tiro, mas você vai entrar na maior fria. Friagem Supremo. Friagem Supremo. Sua vez. Não, não! Então, que sorte eu estar aqui. Friagem. Friagem. Você previta em bichos, mas sapos não gostam de tempo frio, não é? Friagem. Mas eu tô vendo uma. Friagem. Droga, eu não atravesso. E eu não consigo absorver. É indestrutível. Qual é? Se tem uma qualidade que eu admiro em você, é quebrar tudo. É verdade. Vou esfriar a situação. Friagem Supremo. Se não jogam conforme as regras, eu também não. Friagem. Friagem. Friagem Supremo. Friagem. Friagem Supremo. Você me enganou! Só percebeu isso agora. É então, burrice deve ser mesmo identitária. Ah, sim. Me desculpe, não vou repetir o erro. Não ficou, Slav? Você não é o único preocupado com alguém próximo. E o Omnitrix acumulou DNA alienígena. Viagem melhor ainda. Mas e se eu usar um alien que ele nunca viu? Não pensei que você derrubou esse estímulo. Ah, vamos lá. Que tal você me dar alguém útil só para variar? Tenho muitos predadores para pegar minha presa. Parece um serviço para o cara da britadeira de novo. O Arraia Jato vai dar conta. Ou viagem, eu acho. É, vai começar tudo de novo. Amar o açúcar. Agora são de sangue frio. Quem sai? Estou soltos. Eu disse. Será que eu consigo atravessar? O Arraia Jato vai dar armas para esses dois. Mestre de armas, parece que você não é mais como antes. Ter medo de palhaço zumbi. Não te transforma em palhaço zumbi. Minha teoria foi para o espaço. Aí vem o Friagem. Fantasma frio. Fantasma frio? Sério? Fantasma frio.